Eu vou dançar Onde ninguém possa me olhar Resido em mim, sou meu lar E ninguém pode cantar Minha canção Um abrigo, um amigo Um acorde suspenso invertido O silêncio da voz da razão É que às vezes o tempo para Às vezes o tempo para Às vezes o tempo É que às vezes o tempo para Às vezes o tempo para Às vezes o tempo Eu não vou deixar que o tempo se esconda Para mim enquanto ele corre Enfim tudo possa voltar O reinado em sigilo Das notas que digo E ecoam distantes De toda atenção O reinado em sigilo Das notas que digo E ecoam distantes De toda atenção É que às vezes o tempo para Às vezes o tempo para Às vezes o tempo É que às vezes o tempo para Às vezes o tempo Para às vezes o tempo